Fala aí, comparsas, tudo bom? Aqui é o Solari, você assiste a mais um Leituras do Solari e hoje a gente fala sobre o Sandman Prelúdio, Sandman Overture, do Neil Gaiman. Buenas! Sandman Original, HQ Sandman, é uma HQ do Neil Gaiman, né? Já temos vários vídeos aqui sobre ele no canal, que introduziu a ideia dos eternos, né? São entidades, assim como desejo, desespero, destruição, morte e teu sonho, né? Que é o próprio Sandman em si, são entidades que não são necessariamente deuses, mas são manifestações de traços da experiência humana, digamos assim, né? Enfim, o Sandman Original acho que é a melhor HQ que existe na história, tanto que eu tenho medo até hoje de fazer a resenha dela, porque é aquelas que não sei nem por onde eu começo. Então o Sandman Prelúdio é quase que um prelúdio da resenha do Sandman Original, que tanto eu temo fazer, né? Essa HQ do prelúdio foi feita depois, mas recentemente foi, acho que foi de 2013 a 2015, assim, uma série mais curta, né? Que conta algo que aconteceu, como todos os prelúdios são, né? Antes da história original lá, que o Sandman aparece capturado e que ele veio de alguma batalha muito grande que nunca foi explicada e é explicada agora no prelúdio o que aconteceu. Bom, o Sandman Prelúdio lida muito com a ideia do multiverso, né? O sonho encontra outras possibilidades de manifestação de sonhos, né? Ele é o sonho da realidade humana, digamos assim, encontra sonhos gatos, sonhos robôs, sonhos de homens plantas, de homens gigantes, etc. Entidades aquáticas, sem forma física, até entidades cósmicas primordiais aí, que lembra muito a ideia do Lovecraft, né? Então a investigação dele envolve entender o que aconteceu com esse monte de manifestação de si mesmo aparecendo diferente de uma hora pra outra. O Sandman Prelúdio, eu acho que funciona realmente muito bem como um prelúdio do texto original, né? Porque ele parece uma versão de pint, versão concentrada ali de muita coisa que você vai encontrar no Sandman. Eu acho que justamente na HQ original isso tem mais espaço de aparecer, alguns conceitos e ideias ali, mas o Sandman Prelúdio já mostra, tipo, a ideiona de tudo numa saga só, sabe? Porque uma coisa que o Neil Gamer faz muito bem é criar uma mitologia própria, né? O que ele fez não só no Sandman, ele faz nos livros dele também, mas ele lida muito bem dessa coisa de criar mitologias esquecidas, demônios, deuses esquecidos também, planetas distantes, estrelas que ficaram loucas, guerras intergalácticas, enfim, aparecem até personagens novos que explicam melhor a natureza dos Eternos aí. Aparecem as primeiras aparições aí cronológicas de alguns personagens favoritos, como o Pesadelo Corinthiano, né? Que é um pesadelo aí particularmente perturbador, eu acho que ele tem, tipo, dentinhos no lugar de olhos, assim, que ele tira o óculos escuro dele e você vê aqueles dentes nos olhos querendo te devorar. Bom, pra falar do traço, vamos dar uma olhada na HQ ali na mesa. É isso aí, gente, vamos dar uma olhada aqui no Sandman Pellúdio. Eu li em inglês, né? Li no meu iPad, mas tem a versão impressa, enfim, me adaptei bem pra ler HQs em iPad, né? Acho que com relação ao traço, cara, é algo realmente impecável, assim, o legal do iPad é que você pode dar uns zooms, assim, e realmente apreciar isso, né? Ele usa muito bem, eu acho, HQ, algumas páginas horizontais, assim, deixa eu até colocar um... que cabe muito bem, pelo menos pra ler no iPad, assim. Aqui você vê um tipo um Sandman planta, tal, enfim, como eu falei, são várias manifestações do Sandman e o traço, assim, realmente é impecável. Ele usa muito bem nesse quadrinho, essas ideias do... que não precisam ser necessariamente quadrinhos, né? Isso aqui é a introdução do Corinthians, por exemplo, já mostra nos dentes dele, enfim, achei que eles foram bem criativos, em vez de só colocar os quadros, assim, principalmente muitas páginas horizontais, assim, né? Muito bonitas ficaram no iPad, não sei como fica no impresso, mas eu acho que no impresso que é maior ainda deve ficar também muito boa. Como você vê, assim, é impecável, realmente, o traço do Sandman Preludio. Olha aqui também como ele integra um livro aqui, enfim, belíssima, do ponto de vista de traço, o Sandman Preludio. E aí o bom e velho do Sandman aí, numa versão meio Edgar Allan Poe dele aí. Bom, é isso aí, gente, conversamos hoje aí sobre o Sandman Preludio, HQ do Neil Gaiman, que é a mais recente, pelo menos, feita sobre o Sandman, mas, cronologicamente, a primeira da saga do Sandman, que eu acho que, ao mesmo tempo, é uma versão de Pint, para quem não sabe do que se trata tudo, por outro lado, acho que também entrega um pouco o escopo épico que a HQ original tem, né? Então, realmente, eu não sei se é melhor começar por ela e já ter uma ideia de tudo, ou se é melhor descobrir tudo, esse escopo épico, aos poucos, no original. Ou ler os dois aí, que eu acho que é o mais recomendado. Se você for comprar HQ e quiser ajudar o canal, tem o link da Amazon aqui, comprando por lá vem aquela ajuda para manter o canal firme e forte funcionando. Eu sou o Solari e vou ficando por aqui. Aquele abraço aí para vocês.